Esta é uma homenagem, uma homenagem aos heróis invisíveis das nossas ruas, aqueles que muitas vezes passam despercebidos, mas são essenciais para o funcionamento diário das nossas vidas, aqueles que mantêm as nossas cidades em movimento. Sem eles, o caos reinaria, e a nossa rotina diária seria impossível. Os nossos motoristas de ônibus, eles enfrentam o trânsito, o clima e os desafios diários com um sorriso no rosto. Eles são o pulso firme da vida urbana, estes homens e mulheres ao volante. Com dedicação e paciência, garantem que chegamos aos nossos destinos em segurança. Navegam pelas ruas movimentadas e pelos subúrbios tranquilos com a mesma perícia. Cada curva, cada parada, é feita com precisão e cuidado. Dia após dia, eles conectam-nos a todos. De manhã cedo até tarde da noite, estão sempre lá, prontos para nos levar onde precisamos ir. Eles são mais do que apenas motoristas. São confidentes, ouvintes e muitas vezes, amigos. São os nossos vizinhos, os nossos amigos, os rostos familiares que vemos todos os dias. Eles conhecem as nossas rotinas, as nossas histórias e, às vezes, até os nossos segredos. Eles são o coração e a alma das nossas comunidades. Sem eles, a vida urbana não seria a mesma. Agradecemos a cada um deles por seu serviço incansável e dedicação. Imagine uma cidade sem automóveis, ruas vazias, bairros isolados. Sem o movimento constante dos automóveis, as cidades perdem a sua vitalidade, a sua energia. As ruas tornam-se silenciosas e a vida urbana parece parar. É impensável. Em especial os ônibus, são a força vital das nossas cidades, conectando pessoas aos seus empregos, às suas escolas, às suas vidas. Eles são mais do que apenas veículos. São pontes que ligam comunidades, facilitando encontros e interações diárias. Eles superam distâncias e unem as pessoas. Eles são vitais. Cada viagem de ônibus é uma história de conexão, de pessoas que se encontram e de vidas que se cruzam. Eles são a espinha dorsal do transporte urbano. Desde as primeiras horas da manhã até as viagens noturnas, os motoristas de ônibus estão sempre lá, garantindo que as pessoas possam chegar onde precisam de ir. Os ônibus são, verdadeiramente, o coração pulsante das nossas cidades. O trabalho nem sempre é fácil. Ser motorista de ônibus é uma tarefa que exige muito mais do que apenas dirigir. Engarrafamentos, mau tempo, passageiros desafiadores. Os motoristas de ônibus enfrentam tudo isso diariamente. Cada dia, traz novos obstáculos e situações inesperadas. Mas fazem-no com profissionalismo e um sorriso. A sua atitude positiva é contagiante e faz toda a diferença para os passageiros. Eles são mestres no seu domínio, manobrando estes veículos grandes com precisão e cuidado. Cada curva, cada rua estreita, é um desafio que eles superam com habilidade. Eles mantêm a calma sob pressão, garantindo a segurança e o conforto dos seus passageiros. Mesmo nas horas de maior movimento, a sua serenidade é notável. Eles são solucionadores de problemas, encontrando desvios e soluções quando surgem desafios inesperados. A sua capacidade de adaptação é impressionante. Eles são as mãos firmes no volante, guiando-nos pelo caos cotidiano. Com cada viagem, eles demonstram uma dedicação inabalável ao seu trabalho e aos seus passageiros. Adoro conhecer pessoas novas. Cada dia é uma nova aventura. É gratificante saber que estou a ajudar as pessoas a chegar aos seus destinos em segurança. Estes testemunhos refletem a dedicação e a paixão que os motoristas de ônibus dedicam ao seu trabalho. Eles são os heróis invisíveis que mantêm as nossas cidades a funcionar. Para muitos, o ônibus é mais do que apenas um meio de transporte. É um local de conexão, um microcosmo da comunidade. Estranhos compartilham um sorriso. Vizinhos conversam sobre o seu dia. Estudantes estudam para exames. A vida se desenrola dentro das paredes de um ônibus. Os motoristas de ônibus testemunham esses momentos cotidianos, tornando-se parte do tecido da vida das pessoas. Eles são os observadores silenciosos das nossas alegrias e tristezas, dos nossos triunfos e lutas. Cada linha de ônibus conta uma história. A viagem matinal revela a ambição de uma cidade a acordar. O ônibus escolar está cheio de energia jovem e sonhos. As viagens noturnas refletem a resistência silenciosa de uma cidade que nunca dorme. Cada viagem é uma jornada pela experiência humana. E durante tudo isso, o motorista de ônibus é uma presença constante, uma mão firme a guiar-nos pela tapeçaria da vida. Por isso, da próxima vez que entrar num ônibus, reserve um momento para agradecer ao motorista. Reconheça o seu trabalho árduo. Reconheça a sua dedicação. Eles são os heróis invisíveis que nos mantêm conectados. Os campeões do dia a dia das nossas ruas. Eles merecem a nossa gratidão e respeito. Vamos celebrar os motoristas de ônibus em todos os lugares. Eles são o coração e a alma das nossas comunidades.